Hora de pensar em conforto, em casa gostosa, casa acolhedora, de fazer planos para deixar nossa casa mais linda direto aqui da Viva Batzen da Plini Brasil Milano. Na semana passada eu conversei com a Luciane que é diretora aqui da Viva Batzen da Plini e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da loja. Hoje a gente vai conhecer a equipe que vai receber você aqui com toda a segurança, com toda a competência, uma equipe maravilhosa formada, perfeitos, captadores comerciais e pelo gerente. E a gente vai conversar aqui, ó, pela Lu e a Regina. Lu, pra que entrar aqui? A gente chega aqui e tem vontade de mudar a casa inteira, né? Nós estamos aqui na mesa da Regina. A Regina que é a primeira pessoa que vocês vão enxergar quando virem aqui. A Regina é arquiteta. Arquiteta, formada pela Municina, tá? Venho trabalhando na área há mais de 20 anos, tenho bastante conhecimento, né? Claro. E com certeza vamos dar uma boa assessoria pra gente. E um produto maravilhoso pra trabalhar lá, né, Regina? Claro. Esse é um diferencial que vocês oferecem pro cliente, que não é o projetista, é o arquiteto mesmo. Isso significa que o cliente não precisa trazer o arquiteto, já é uma economia que ele faz. Já é uma economia que ele faz. Assim, na parte de design de interiores, os arquitetos da nossa equipe, eles têm condições de prestar toda uma assessoria pra deixar a tua casa lá o mais confortável e funcional possível, né? Porque isso é importante. É importante. A funcionalidade também é bastante importante. Como eles fazem diversos cursos na área, eles vão sempre aplicando isso na realidade do móvel planejado. O móvel planejado, ele tem esse poder de deixar a casa toda organizada. E a gente com a casa organizada, gente, é impressionante como a vida é organizada. A vida é organizada. Agora nós vamos conhecer o Artur. O Artur, ó, gente. O Artur também é certo, né? É. Artur, e pra trabalhar com um produto tão bacana, dá pra fazer projetos incríveis, não é? Ainda mais no planejado, aonde a pessoa que busca o planejado, ela busca organização, funcionalidade, além de beleza, não é? A Viva Batsing, na verdade, a gente tem diversos tipos de acabamento, né? A gente tem alguns diferenciais que são a lâmina natural, as lacas, né? Então, temos muitas possibilidades pra atender tanto o cliente diretamente, né? Quanto até arquitetos, né? Sempre são bem-vindos aqui. E como é importante a opinião de um profissional, não é? Porque como vocês têm muitos acabamentos, muitas coisas pra oferecer, o cliente às vezes fica até confuso no que vai ficar mais bonito, não é? São muitas variedades. E vocês têm essa sensibilidade pra poder captar aquilo que o cliente, a expectativa do cliente, não é? Exatamente, a gente tenta abordar isso numa boa de uma conversa, que a gente convida, vira na loja, né? Justamente pra tomar um café, pra gente conversar, se conhecer melhor, porque são projetos personalizados, né? Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente acerta na hora de fazer um projeto bem bacana, um projeto que agrade a todos. Claro, como aqui, ó, gente, a gente não tá brincando em serviço. Eu quero saber da cliente como é que tá sendo esse atendimento aqui. Ah, que é o atendimento, enfim. É, como tem que ser, tem que ser... A gente não espera menos dessa loja, né? Sair daquele lugar comum de ter móveis todos muito parecidos com tudo que a gente tá acostumado a ver. É isso aí. Então, agora, ó, a gente vai pra salinha. Aqui é que acontece. Aqui acontece a negociação. Aqui é que a gente tá com amor, que é do comercial, e com o Thiago, que sempre tem excelentes notícias. Já é com os clientes, tá? Não, sem dúvida. Então, qual o salário notícia de hoje? Qual é que é? Bom, hoje a gente tem uma promoção, né, da nossa larga, né? Que a gente pegar aqui, então, da nossa larga, a Chime, né? Que é com brilho, né? Diamante. A gente tá com uma super promoção, tá? De 10% de desconto. Tá, e me diz uma coisa, Thiago. Isso aqui em qualquer uma dessas cores. Qualquer uma dessas cores do nosso portfólio. E se tiver um tom especial que não esteja dentro do nosso catálogo, a gente também produz. Digamos que eu tenho, por exemplo, uma filha que não é casal, então eu vou me mudar, tô com a minha mudança prevista pra data tal. E eu via fechar o negócio aqui antes. Até o final de janeiro, mas pra entrega, lá na metade do ano, depois, ou até o final do ano, é possível? Sem dúvida. Trabalho de emprestas? Sem dúvida. É da futura, gente. É da futura. A gente garante o valor até 18 meses à frente. Porque tem muita gente que às vezes tá programado com uma mudança, ou até pra uma casa pronta, vai receber o apartamento, e tu quer programar que ela venda e aproveitar a promoção, não é? Eu acho que isso é importante a gente ver. Sim, e pode aproveitar agora, né? Pode levar lá, que é um preço, né? Sim. Um pouco maior, né? Sempre num projeto, com 10% de desconto num projeto grande, isso é um valor bem considerável. Comprar hoje, já faz uma super economia, faz uma super economia. Você sabe que tá comprando de uma empresa idônea, não é? Que já está há muitos anos no mercado, 25 anos, não é? 25 anos é marketing. Isso não é pra qualquer um, não é? Então a gente saber que tá comprando de uma empresa séria, que tá comprando com preço bom, não pode ser melhor, não é? Sem dúvida. Tá aí a condição é com a Rô. Hein, ó? Não. Do que cuida do comercial? Ou aqui em conjunto, você? Eu em conjunto, na verdade eu faço a captação dos clientes, né? Eu faço suporte na parte de captação. Faço o briefing inicial e entrega os arquitetos. Ah, isso é muito bom. Então ele faz aquilo que é, o que o cliente quer, mais ou menos, entrega o briefing pronto pro arquiteto, o arquiteto vai fazer o contato e já com uma ideia já de... Eu acho que é super importante a gente mostrar essa estrutura, mostrar quem está por trás da loja, não é? Porque hoje em dia a oferta é muito grande e as pessoas gostam dessa segurança, de saber que estão comprando de uma empresa séria, que vai entregar o trabalho, não é? E que vai entregar o seu melhor, com qualidade, não é? E num trabalho que é diferenciado, num atendimento também mais individualizado. Claro. Esse é todo o nosso mote de trabalho, é um trabalho mais individualizado, específico pra aquele cliente, pensado assim como a lata, pode ser na cor que foi imaginada. Sim, o cliente não é mais um. É. Ele é o quadrão. E vocês vão realizar o sonho dele, isso é fundamental, não é? É diferenciado. Um pouquinho mais da Viva Batzen pra vocês, que fica aqui na Plínio Brasil Milano, qual é o número? 7,5 a 7. A gente espera vocês pra um café, pra conhecer o nosso espaço e pra vir fazer o seu sonho, não é, Ina? Principalmente, com todo o protocolo de segurança, quase em frente aos Afrigenópolis. Gente, super obrigada. Desculpa a invasão, mas ela é necessária. Desculpa a invasão, mas ela é necessária.